Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec E o vídeo de hoje galera é o seguinte Vamos falar do lançamento Moto G73, certo? A Motorola tinha lançado o G23, o G53 e o E13 E o G73 foi apresentado no mesmo evento Porém, foi o único dispositivo que ainda não estava à venda Porém, hoje, dia 2 de março, a Motorola iniciou as vendas aqui no Brasil Então, bora falar um pouco desse carinha aí? Sem mais enrolação, fiquem comigo logo após a vinheta E é isso aí pessoal, estamos aqui no site da Motorola Não estranha essa página toda preta aqui, eu estou usando o Opera GX E eu forcei para todas as páginas dos websites ficarem escuras Então, por isso que dá uma distorcida em algumas cores Mas é gostoso de ver quando está dessa forma Então, detalhe, estou usando aqui a câmera frontal do Edge 30 Pro No modo Ready 4, onde ele transforma o Edge 30 Pro numa webcam Gravando direto aqui do ABS Então, se eu for para cá, ele vai pegar, ele vai dar um zoom aqui, certo? Eu acho muito legal esse rastreamento de movimento E agora eu fiquei cabeção aqui, mas beleza Estamos aqui, só para vocês sacarem O Edge 30 Pro que vai embora em breve Mas tem aparelho novo da Motorola chegando aí também Fiquem ligados aqui, beleza? Então galera, é o seguinte Vamos falar aqui do Moto G73 Que veio para cá na configuração Com 128 GB de armazenamento E com 8, olha aqui embaixo 8 GB de memória RAM Top, né? Bem legal Nas cores azul, que é essa que vocês estão vendo aqui E aqui a cor branca, certo? Está bonito esse branco aí também E galera, é o seguinte Esse carinha veio pelo preço sugerido de R$1.999 Que baseado nas specs dele Eu acho que foi um preço muito bacana de lançamento E se você pagar à vista Você ainda tem R$200 de desconto São 10% de desconto Então R$1.799,10 à vista Um valor muito bacana, certo? Porém, vamos pegar agora E vamos descer aqui Fotos não precisam da luz perfeita Só da câmera certa Então já fala aqui do Ultra Pixel Aqui, 2 microns Câmera de 50 megapixels Aqui temos uma Ultra Wide Que é uma câmera bem coringa A gente já vai dar uma olhadinha nela Novamente aqui falando da câmera Tal, tal, tal Fotos Galera, a velocidade do 5G Não está falando aqui, né? Do chipset Mas a gente já vai falar também 5.000 mAh de bateria Vamos lá Som estéreo Muito bom Vamos lá Android 13 de fábrica Pelo que eu tinha visto A Motorola Garante um flavor De Android Então quer dizer Saiu com o 13 e vai para o 14 E 3 anos de atualização De segurança Beleza? Então, bacana E você tem alguns recursos aqui No software da Motorola No Android 13 Porém, por enquanto Android 13 só está disponível Nesses telefones lançados agora Todos os telefones lançados Em 2022 Ainda estão de fora Dessa brincadeira Certo? Vamos lá Chegamos aqui Na sua ficha técnica completa Sistema operacional Android 13 8 GB de RAM O que foi um golaço Para a linha Moto G O chipset, galera É o Dimensity 930 Que roda 2.2 GHz E tem uma placa Que deve ser uma PowerVR IMG BMX8256 Que a PowerVR Fazia umas GPUs muito legais E lembrando que Até o iPhone 4 Até o iPhone 4 não Desculpa Até o iPhone 8 Quando o 8 No A11 Começou O chipset A GPU da Apple Até antes disso Era a PowerVR Que fornecia as GPUs Para iPhone Então Se a Motorola otimizar legal Vai ser um dispositivo top Da IMG 930 Um chipset legal Com uma PowerVR Bem otimizadinha Vai ser chuchu Certo? A tela de 6.6 polegadas Full HD Plus GeoLED De 120 Hz Então uma bela tela 5.000 mAh De bateria Com um Turbo Power De 30 watts Então quer dizer Boa bateria Com um carregador bacana 181 gramas As dimensões Essas coisas Que não interessam muito Entrada P2 E aí galera Quando a gente vai falar Das câmeras Câmera principal De 50 megapixels Com abertura F1.8 Com abertura F1.8 E ele tem a câmera Híbrida Ultra Wide Com abertura F1.9 Com abertura F1.9 E faz capturas de vídeo Em Full HD 30 Em Full HD 30 Beleza? Então compatível com rede 5G Tem NFC Aceita Dois chips Ou um chip E um cartão SD Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 2.4 2.4 ou 5 GHz Bluetooth 5.3 E na caixa Temos o telefone Uma capinha protetora Olha que legal O G53 Não vem com capinha O G23 Não vem com capinha O E13 Não vem com capinha Mas a capa Acompanha Aqui o G73 Então show de bola Certo? Cabo USB-C Para USB-C Carregador E a ferramenta De remoção Do chip Então galera Esse aqui É o Moto G73 5G E agora Vamos voltar Para mim Para eu fazer Algumas considerações Sobre esse carinha aqui Galera é o seguinte Falei que ia voltar Só para mim aqui Mas eu tenho que manter Nessa tela Do site da Motorola Para mostrar uma coisa Muito, muito, muito Importante Para vocês E é o seguinte R$ 1.799 O Moto G73 Com 8 de RAM Com dimensio de 930 Uma tela GeoLED Full HD De 6.6 polegadas 120 Hz Somzão estéreo bacana Capinha na caixa Aí vocês vão falar Virgílio Por que você está repetindo Tudo que você acabou de falar? Pelo simples fato Que galera O Moto G53 À vista Custa R$ 90 Mais barato Do que o G73 Porém Aqui nós temos Uma tela HD Plus Nós temos 120 Hz Mas é LCD Um Snapdragon 480 Plus Que não é páreo Para o Dimensity 930 Você tem a câmera Ultra Wide No G73 Que você não tem No G53 Você não tem A capinha na caixa Então assim Galera Por favor Se você está pensando Se você está considerando O G53 Pensa que Vai dar 100 reais de diferença No preço do aparelho A prazo Então vamos lá 12 vezes A situação está apertada Vou parcelar em 12 12 de 158 No G53 Contra 12 de 166 A parcela Fica 8 8 reais Mais caro E você tem Um aparelho Que é Muito Superior Ao G53 Então galera Por favor Não Considerem O G53 Não vale a pena Por essa Pequenina Diferença de preço Certo? Para mim A Motorola Acertou Em cheio Com o G73 Um aparelho Que Analisando Specs Galera Lembrando Estou falando De Specs Não estou falando Não tenho A impressão Do aparelho Em mãos Gostaria Muito Espero Um dia Ter a oportunidade De testar Esse chipset Certo? De testar Esse dispositivo Por enquanto Eu sei Que não vai Chegar aqui Para mim Mas Quem sabe Em breve Tá? Vamos torcer Beleza? Então pessoal Não vale a pena Mesmo O G53 Para mim Foi um ponto Fora da curva A Motorola Errou feio No G53 Mas marcou Um golaço Foi final De Copa do Mundo Esse G73 Aí Beleza galera Então Essa É a minha opinião Os meus pitacos Sobre esse lançamento Da Motorola Que Curti Demais Acho que é um dos melhores Moto G's Que foram lançados Nos últimos tempos Beleza? Então Se você gostou Das minhas opiniões Se você gostou Do Desse G73 E se você Estava considerando O G53 E por causa Desse vídeo Aqui Você não vai Comprar mais Poxa Galera Deixa aquele like Que ajuda demais Se inscreva Para o canal Continuar Crescendo Beleza? Falta pouquinho Para a gente Bater 2.700 Será que até o final Do mês que vem A gente consegue Chegar nos 3.000 Inscritos? Só falta você Se inscrever Beleza? Galera Um grande abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! Fui!